Olá, eu peço licença para começar uma conversa com vocês hoje. Vocês lembram desse local aqui? Aqui é a minha casa. Aqui eu fiz a minha primeira gravação para a minha campanha de prefeito da cidade de Uberlândia. Vocês lembram daquela época como estava a nossa cidade. Nas áreas sociais, da educação, da saúde, da geração de emprego e renda. Eu quando cheguei à prefeitura eu assustei. Mas eu tenho uma coisa comigo. Eu pego muito a Deus. E Ele me ajudou a fazer esse trabalho para Uberlândia. Porque é Deus que governa a nossa vida. Nós somos instrumentos dEle. Por isso, todas as manhãs, eu faço as minhas orações e peço a Ele. Que abençoe a nossa cidade, o nosso povo, nos protejam dos mares do mundo. E que me ajude a ser uma boa pessoa para Uberlândia. E, portanto, eu quero tomar a liberdade com vocês todos agora. Para a gente começar uma conversa agora. Porque agora é o momento de a gente definir o nosso futuro. O que está realizado, está realizado, está aí. E nós temos muita coisa a fazer aí. Vocês se lembram como estavam os setores da nossa cidade no período de 2001, 2004? Transporte público. O usuário entrava no ônibus chovendo, ele tinha que levar o guarda-chuva. Está lembrado disso? Vamos conversar um pouco sobre isso. Na saúde, as filas, as greves, a dengue, o não atendimento no período da noite, a falta de remédio. Na educação, a falta de vagas, as escolas todas deterioradas, as crianças, só 1.300 nas nossas creches municipais. E os professores também desmotivados. Fizemos um trabalho intenso nesse setor também. Nas áreas sociais, vejam o atendimento que existia. Nós construímos mais CEAIs. Fizemos um programa social hoje que atende a mais de 85 mil pessoas por mês. Isso tudo em atenção às pessoas. Na habitação, quando assumi a prefeitura, lá tinha 2.800 inscrições. Que em momento algum conferiam com os critérios da Caixa. O que é que eu fiz? Um político, normalmente, ele pega as inscrições de outro governo e põe no cesto de lixo. Eu não. Eu contratei uma empresa, mandei pesquisar, levantar todas as famílias. Dessas 2 mil e poucas famílias, nós encontramos 800 famílias. A partir daí, nós começamos o nosso programa de habitação em Uberlândia. Vai atender a mais de 18 mil famílias e a regularização de mais de 6 mil casas e terrenos também. Tudo, logicamente, cuidando das nossas pessoas. Porque o nosso governo cuida das pessoas. Na geração de emprego, há quanto tempo o Uberlândia não recebia um investimento, uma empresa nova, oportunidades de trabalho? O ensino profissionalizante não existia. Se existia, existia pouco. Hoje, nós temos mais de 65 cursos. Portanto, é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Porque nós precisamos pensar, seriamente, na nossa cidade. O que nós queremos? A turma de 2001, 2004? Ou é essa turma que está no governo? Com responsabilidade, sem promessas determinadas e com a parceria que vale muito. Com o governo de Minas. O sistema de saúde. Nós fizemos toda uma reformulação. Desde o treinamento básico dos nossos colaboradores, até ampliações e reformas nas nossas 7 UAS e construímos a UAS São Jorge. Nós não tínhamos o atendimento à noite, o horário do trabalhador. Estão lembrados disso? Hoje nós temos. A nossa farmácia básica fornecia 70 tipos de remédios. Hoje nós fornecemos mais de 200. Só nessa farmácia foram mais de 6 milhões de pessoas atendidas de 2005 até hoje. Nós estamos trabalhando determinados. Nos atendimentos da rede primária, foram mais de 4 milhões e 600 mil atendimentos também na nossa rede. E tem mais coisa ainda. O sistema de informação nosso, o SIM ou se não a ouvidoria da saúde, a cada 2.800 atendimentos nós temos uma reclamação. Aí nós fizemos o Hospital Municipal, o melhor hospital público do Brasil. Isso serviu para o nosso povo e muito está servindo. Hoje nós já temos ali mais de 10 mil internações, mais de 2 mil crianças nascidas no hospital. Aliás, são 250 por mês. E já pensou o próximo prefeito? 250 crianças por mês deve ser uma creche por mês. Olha o desafio aí. Por isso que eu digo, tem muito mais a fazer ainda. Sem dizer as mais de 4 mil cirurgias que nós fizemos. Essa foi uma colaboração que nós demos para todos nós. Atender o nosso povo e abrir vaga para a região. Agora, tem pessoas aí que falam que administram um orçamento de 4 trilhões de reais. Ora, se administram esse orçamento, por que não põe dinheiro na saúde pública em Berlândia? Por que falou há um ano que ia construir o pronto-socorro da medicina e até hoje não vi nada? E outra coisa, daqui a 5 anos, quando eles forem terminar esse pronto-socorro, não aumenta uma vaga sequer na internação da medicina. Isso não é a proposta para a saúde pública. Na geração de empregos, é outro exemplo claro. A nossa cidade era a quinta de Minas. Hoje é a segunda. Nós tivemos aqui mais de 8 bilhões de reais de investimentos de novas empresas, novas indústrias. E o que nós fizemos na nossa cidade? Nós procuramos humanizar o emprego também. Nós tínhamos, tradicionalmente, na região norte, o nosso distrito industrial. O tradicional, há mais de 40 anos. E aí nós determinamos, a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que levasse os investimentos para os bairros, para as regiões. Só na região leste, onde é que nós temos Alvorada, Morumbi, Doaumbi, Prosperidade, Jornadaca, Assentamento da Paz, nós levamos ali a Zona Franca de Manaus. Estamos agora construindo, em parceria pública-privada, que são os empresários que constroem, o novo shopping, com mais de 200 lojas, são uma universidade, um setor hoteleiro. Para quê? Para gerar emprego para a região leste, para as pessoas que moram ali. Na região oeste, onde é que nós temos ali o Tayamã, o Guarani, o Tocantins, o Mansu, o Lisote, a Cidade Verde, nós temos ali três grandes empreendimentos, que é a Ambévia, a Natura e agora a Loja Americana, que são mais outros cinco mil empregos. Na região sul, onde é que foram construídos quatro mil casas populares, nós temos o Shopping Uberlândia, o Leroy Merlin, o Walmart, gerando emprego para aquela população. E vai ser entregue agora, inicialmente, o novo polo tecnológico. Sem dizer das universidades que ali estão, a juventude que ali logicamente estuda. A gente não se preocupou somente com a geração de emprego. A gente procurou e dá oportunidade aos nossos jovens. Em 2005, eram 474 vagas no ensino profissionalizante da Prefeitura. Hoje, são mais de 13.600 vagas. Sem dizer, na maior escola de ensino profissionalizante, que vai ser construída em Uberlândia, em parceria com o Provida e o Senai, que vão oferecer cursos para outros 2.300 jovens, lá no Santa Rosa. Então, é assim que a gente gera emprego e renda. Cuidando das pessoas e oferecendo oportunidade aos nossos jovens, principalmente no primeiro emprego, que empregou mais de 13.600 jovens através das nossas empresas e através dessa parceria. A educação é outro desafio. É outro desafio. Mas a gente enfrenta. A gente trabalha. O que nós fizemos? Reformamos mais de 100 escolas na nossa cidade. Por outro lado, nós construímos, para o Ensino Fundamental e Escola Infantil, mais 32 escolas. E o Estado construiu mais duas e vai iniciar mais duas. Quer dizer, são 36 novas escolas para as nossas crianças. De 0 a 5, vocês se recordam, nós tínhamos 5 mil crianças nas nossas escolas municipais. Nas creches, nós tínhamos 1.300. Hoje, no total de 0 a 5, nós temos mais de 16 mil crianças, sem dizer as parcerias que nós temos. Por outro lado, a nossa merenda escolar é a melhor merenda escolar do Brasil. Os uniformes que nós levamos para as nossas crianças, os treinamentos que nós demos, os cursos aos nossos professores. Quer dizer, trabalhando dia a dia para melhorar cada vez mais. Falar em segurança pública, eu vou aproveitar esse momento para dar uma minha opinião. E o que o município faz. Por exemplo, atuar na área de desenvolvimento social, fazendo integração das famílias menos favorecidas, é segurança pública. Dar uma boa educação, é segurança pública. Dar a condição do esporte e lazer, é segurança pública. Dar uma boa e eficiente ação de cultura na cidade, é segurança pública. Gerar emprego e renda, é segurança pública. Dar uma boa saúde pública, é segurança pública. Portanto, nessas áreas, o município de Uberlândia tem recebido as maiores referências nacionais do seu trabalho executado aí. Só o setor desenvolvimento social. Nós temos mais de um milhão de atendimentos de pessoas, nas diversas áreas desta secretaria. Isso é segurança pública. Agora, eu tenho cobrado diuturnamente, tem havido os investimentos do Estado aqui. O que tem faltado é investimento federal. Que, aliás, eu nunca vi investir em Uberlândia em segurança pública. E, portanto, a segurança pública, eu estou continuando a cobrar das autoridades competentes. E o futuro prefeito, Luiz Humberto Carneiro, vai continuar cobrando, sim, exigindo das autoridades que façam a sua função de segurança pública. Então, são muitas coisas que têm que ser revistas. E eu falo com muita tranquilidade, aquilo que é competência do município, nós estamos fazendo e vamos continuar fazendo. O transporte público também é um grande desafio. O que nós fizemos aqui em Uberlândia? Nós fizemos uma grande transformação. Primeiro, nós trocamos duas empresas que estavam aqui há 50 anos e colocamos três novas empresas. E com um detalhe que pouca gente passou desapercebido, sem desempregar o trabalhador. O trabalhador foi transferido, todos eles, para as novas empresas. Recebeu o seu direito trabalhista. E nós fizemos mais. Nós somos a primeira frota do Brasil 100% acessível. E esse transporte é aquele que eu falei. Está lembrado, no começo de 2005, a pessoa entrava para tomar um ônibus na nossa cidade com um guarda-chuva na mão, porque lá dentro chovia. Sem dizer da infraestrutura que nós preparamos para o transporte público. A Jornaves ficou quatro anos parada. Está lembrando, lembra dos morrinhos da Jornaves? Quatro anos parada. Hoje é um modelo de corredor de transporte de ônibus. E nós não fizemos mais, sabe por quê? O governo federal fala assim, toda hora. Se você tiver projeto, pode vir aqui que eu tenho dinheiro. Nós apresentamos um projeto há quatro anos. A carta consulta está aprovada. Nós temos um projeto pronto, mas o dinheiro não veio. Eu não sei por quê. Gostaria de saber por quê. Então, o que nós fizemos? Fizemos as estruturas dos corredores. Por exemplo, Oeste, Ponte Geraldo Miglorino. A região do Jardim das Palmeiras, que é a região sul, cortando a cidade. Ponte Cisto, Naves de Ávila. Ali, ligando a região leste, Terminal Central, Sigismundo, Alvorada, Morumbi. E mesmo prosseguindo a Jornaves, nós fizemos o viaduto da Rondon. Na região sul, nós estamos concluindo agora o viaduto da Nicomedes. E a Mons. Eduardo, nós ligamos com a balaiada. Estamos fazendo a trecheira na Tomazinho, para ligar o Marta Helena diretamente ao Terminal Central. Toda uma estrutura pronta. Gente, eu poderia ficar aqui mais uma hora, duas, conversando com vocês, mas não quero cansá-los. Mas eu acho que eu tinha a obrigação de ter essa conversa com vocês. Franca, direta e objetiva. Porque nós estamos cuidando da nossa cidade. E esse é o momento de discutir a nossa cidade. Quando eu proponho a vocês, Luiz Humberto, porque é uma pessoa que eu conheço há mais de 30 anos. Seu caráter, sua formação profissional, sua dedicação, seu trabalho. Líder do governo Anastasia, na Assembleia Legislativa. Um homem que já militou como secretário municipal em nossa cidade, com experiências administrativas. Portanto, é um homem que está pronto para continuar esse trabalho. E o Antônio Carrijo, também é outro que nós já sabemos e conhecemos, do seu trabalho, da sua determinação, da sua garra, da sua maneira de ser. Porque são duas pessoas preparadas para poder continuar esse trabalho. E com a grande vantagem, eles e o nosso grupo têm uma relação que é fundamental para a nossa cidade. Isso aí ficou muito claro de 2005 para cá. Eu sempre disse e vou repetir, não quero ser cansativo. Para governar o Berlândia, precisa de ter parceria com o governo do Estado. Mas, além dessa parceria, o Luiz Humberto e o Carrijo têm uma coisa que também é muito importante. amizade com o governador Anastasia, com o senador Aécio Neves, com todo o governo de Minas, com o secretariado. Sabe por quê? Eles pegam o telefone, ligam e conversam com eles. E resolve os problemas da nossa cidade. Este é um momento decisivo nas nossas vidas, para os próximos quatro anos. E o candidato melhor para continuar esse trabalho todo que nós conversamos é Luiz Humberto e Antônio Carrijo. Agora, não adianta só eleger o prefeito e o vice-prefeito. Nós temos que eleger também uma Câmara de Vereadores e Vereadoras que vão ajudá-los a governar a nossa cidade e governar bem. Por isso, eu peço o seu apoio. O Berlândia cada vez mais forte. Luiz Humberto Prefeito.